Ricardo, você normalmente pensa em física, fora do software livre e outras atividades como uma atividade meramente tecnológica, no sentido de que só desenvolvedores, programadores participam. E na verdade você encontra uma pauta recheada aqui de educação, saúde. Há uma relação direta, prioritária ou ela é tangencial ao software livre? Não, não. A relação é direta. Nós temos a pauta da educação, que inclusive tem uma sala específica, onde nós trabalhamos exclusivamente na questão da educação e a tecnologia. Temos uma trilha que fala também sobre saúde, softwares para saúde, e temos pautas exclusivas em relação ao marco civil na internet, a liberdade na internet, e tem também uma outra pauta muito interessante que está envelhecendo, que é a pauta da inclusão da mulher na tecnologia. Temos ali mulheres na tecnologia em contas de artistas mundiais que estamos dando um prazer para discutir os aspectos da mulher na tecnologia. Legal.